E o mal no rosto, todo mundo perdão e louva, mas é essa hora de um real É bem já como o sul, pra nós que desgosto, tem um cante carregado Ainda no meu bolso, guerreiro como eu, mas o típico da favela Sem temer o dia a dia, ainda um bebo se viela, a se vive meus irmãos Se a piana fica louca, se a piana fica louca, se a piana fica louca Atrasa lá que vem com o sujo, tudo é de montão, o dinheiro é colocado Pelo subarão, vacilão, vilão, cheio aqui então, para o temporal Ele tá de guardação, se acha como um turma de caneta na mão Cai dentro da favela, e ele tem detenção, mas conhece o sistema, pra ele o bom Qual é o problema? Aguenta a força com essa rua, só que o sistema O mundo oferece muitas coisas materiais, cheirando no meu stress E acabando com essa bota, a guerreira que luta, a guerreira que chora Pelo filho que põe, não vai voltar, eu sou do levão, não tem nas lembranças Jogando na unha, ele é pra sua hipótese, a fila do meu reforço Maram Deus, eu desisto, minha missão é essa e Deus sabe disso Mas nunca vem, nem que não se cura bem, sabe demais poder viver de guerreiro Vem de agosto, pra nós que desgosto, lembra do meu irmão Vem de agosto, pra nós que desgosto, tem um grande carregado ainda no meu rosto Vem de agosto, pra nós que desgosto, lembra do meu irmão Vem de agosto, pra nós que desgosto, tem um grande carregado ainda no meu rosto Não seja maluco, bico, sujo nato e só te entrega, pra você ir pro saco Não tem consciência, não considera ser pronta Não quer escorregar, nas baladas, nas paradas A vela do Flamengo, aqui em Piriano Salve minha terra, não esqueça o decimado A estepa e violenta é o nosso, o que adianta, a vela quer a paz Aí, vou elebrando, de janeiro, o artigo, o perigo é constante Estou correndo pelo certo, assim, vou adiante A missão me espera, fica me depois seguindo Não sei se vou por lá, não sei se vou por aqui Uma pessoa religiosa chega e me revela Que o meu filho está próximo, e você na favela É que meus inimigos estão me esperando Tomar o meu lugar, e na coberta, o católico O joia cantado, eu faço o meu papel O joia cantado, eu não espero no céu O trono meu, quem somos todos réus? Perante é o senhor, também sou um pecador Adotado pela favela, mas um novo sou feitor Estou atrás do meu direito, assim, só que sou Mediaposto, pra nós que desvou Tem um pente carregado ainda no meu rosto Mediaposto, pra nós que desvou Lembrando meus irmãos, que é se lágrima no rosto Mediaposto, pra nós que desvou Tem um pente carregado ainda no meu rosto Mediaposto, pra nós que desvou Lembrando meus irmãos, que é se lágrima no rosto É de acordo pra nós que desonso Tem o pente carregado ainda no meu bolso